Ok, olha só, não sei se dá para perceber aqui, mas permaneceu ali, ok, essa sonda. Então nós temos aí dois prováveis problemas. Primeiro problema, catalisador, pode ser catalisador, faz isso, ele dá erro nas duas sondas. O erro mais comum é variar as duas sondas iguais, tá? Vamos voltar aqui, variar as duas sondas iguais, ok? É o problema de sonda mesmo, ou linha, praticamente a fiação no carro. Mas vamos dar uma olhada aqui visualmente, ver se a gente localiza alguma coisa. Vamos colocar a lâmpada ali, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Recentemente peguei um com falha de catalisador, né? Vamos dar uma olhada aqui na sonda. Olha que bacana, que lindo! A sonda parece que encontrou alguma coisa estranha aí no meio do caminho, hein? Olha a situação! Quebrou a sonda, sonda pós-catalizador quebrada. Encontrou alguma pedra, algum toco, alguma coisa aí, tá? Esse carro tem rodado na roça. Inclusive ali no escape ele já encontrou alguma coisa louca ali, ó. E aí, danada, hein? Tá aqui a falha, ok? Já encontramos aqui, já podemos informar pro cliente o que ele vai precisar fazer pra resolver o problema, ok? Ok, legal! Vamos seguir por aqui? Vamos seguindo por aqui, depois a gente pode até conversar com ele, ver como é que tá cabo, vela, bobina e mais alguma coisa. Porque o motor ele não tá muito legalzinho não. E tem aqui muita borra. Deu pra perceber ali que o motor tá com bastante borra, ok? Isso existe como tentar retirar. No EA111 é meio complicado, né? Desse tipo de operação, de flush motor e outras coisas mais. Ele é um motor muito complicado na parte de lubrificação. Legal? Mas já localizamos o problema, vamos informar pro cliente o que tem que ser feito. E seguimos em frente, tá bom? Abraço a todos, ficamos por aqui. EA111, 1.6, Saveiro, 2014. Ok, Saveiro, 2014. Já fizemos aqui a parte de limpeza de várias tomadas. Bastante terra, né? Ainda falta bastante coisa pra fazer, só que esse não combinamos ainda com o proprietário. Fizemos a limpeza aqui da caixa de tomadas, né? Da caixa de fusíveis, né? Original. Fizemos a limpeza dos negativos, que é bastante importante. Instalamos e fizemos a limpeza aqui das tomadas da parte de baixo. Todas essas tomadas aqui, elas estavam muito cheias de terra, né? Muita terra. Ok? A sonda já está ali, ó. Sonda no lugar. Essa é a sonda pós-catalizador. Legal? Muito bem. E tem que tomar mais cuidado, olha só. Pegou aqui o cárter do motor, né? Que é perigoso. Esse cárter é fraquinho pra caramba. Bateu aqui, quebra a bomba de óleo. E aí o prejuízo é dobrado. O prejuízo é grande, tá? Ou se pegar aqui, ó. Esse suporte aqui de alavanca, se não me engano, ali é ré, quinta, alguma coisa assim. Não manjo muito de câmbio. Câmbio não é minha praia. Ok? Tá aí. Legal? Vamos entrar agora com o scanner. Vamos fazer o reset dos auto-adaptativos. Fazer os ajustes finais. Ok? E já aprontar aqui pra já entregar o carro. Legal? Vamos seguir em frente aqui com a parte de scanner agora. Pois é. Hoje feriadão. Tamo aí. Na luta, né? Pin-out já tá aqui. Scanner já tá ali plugado. Já foi feita aqui verificação de várias coisas aqui. Troca da sonda lâmbida. Agora, aqui, estamos apagando o conjunto de avarias, né? Ok? Vamos apagar aqui. Ok. Legal. Vamos entrar com a nova leitura. Olha lá. Sem memória. Sem avarias de memória. Ok? Vamos entrar aqui agora. Voltando. Salveiro. Ok. Vamos entrar novamente. Volkswagen. Agora tem que ser com o mouse, né? Volkswagen. Salveiro. Olha lá. Vamos selecionar aqui. Salveiro. De 13 a 19. Ok? Vamos iniciar o teste. Abrindo portas. Iniciando o teste. Ok? Hoje o rack tá bem pertinho aqui. Ok. Vamos entrar agora. Com as configurações funções especiais. Reconhecimento do corpo de borboleta. Ok? Olha lá. Reconhecendo o corpo de borboleta. Programando. Entrando. Chave aceita. Olha lá. A borboleta já começa a fazer uns barulhos ali. Ok? Legal. Enquanto isso ali. Programação efetuada com sucesso. Vamos voltar. Volta. Ok? Vamos entrar aqui com dados em tempo real. Vamos ver o que ele vai nos mostrar aí com relação a sonda 2. Ela tá capturando speeds. São os drives de saída do módulo. Que vão mostrar na tela o que que tá acontecendo. Ok. Olha lá. Sonda lambda. Ainda tá com valor baixo. Vamos entrar agora com o funcionamento do carro. Pra ver o que acontece. Daqui a pouco eu volto mostrando os testes também aí de sonda. De uma porção de detalhes aí. Ok? Aguenta aí que a gente já volta. Ok. Agora olha só. Bacaninha o movimento do motor. Esse motor 1.6 ele é bem melhor do que o motor 1.0. O motor 1.0 é problemático pra chuchu. Ok? Tá aí ó. Legal. Aqui a leitura em tempo real. Ok? Beleza? Agora vamos aqui pra viatura ver se a luz de injeção apagou. O problema é a terra aqui. Olha. Asa mamãe. Ok. Olha lá. A luz de injeção já apagada. Corpo de borboleta reprogramado. Os auto adaptativos reprogramados. Ok? Vamos fazer agora alguns testes aí de osciloscópio. Tá? Aguenta aí que a gente já volta. Ok. Agora aqui ó. Olhando. Vamos ver se a gente consegue melhorar a luz aqui. Ok. Muito reflexo né? Vela. Bem simpática. Módulo. E aqui a bobina. Essas três ondinhas aqui é a bobina. Ok? O disparo tá bem simpático. Tá? Não tô tendo encurtamentos. Que isso é o que interessa. Tá? Tá bem simpático. Vamos dar uma olhada aí agora. No cabo número dois. Esse é o cilindro número um. Cilindro número dois agora. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Tá bem simpático. Vamos puxar o trigger pra cá um pouquinho né? Vamos puxar o disparo pra cá um pouco. Pra gente enxergar melhor. Opa. Ok. Olha lá ó. Tá invertido né? Inverte pra cá. Inverte pra lá. Vamos inverter. Aí. Ok. Legal. Temos aí a mesma formação. De sinal. Tá? Vela. Não tô tendo encurtamento. Mas o sinal não é dos melhores não. No cilindro dois. Olha lá. Dá uma falhadinha né? Tinha que dar uma olhada. Ver o que que tá rolando aí. Ok? Vamos agora pro cilindro três. Né? Cilindro três. Vamos aqui aos ajustes. Inverte de novo. Né? Vamos inverter. Ok. Olha lá. Sinal. Opa. É. Esse aí eu tô tendo um pouquinho de encurtamento. Tô tendo alguma coisinha boba aí. O carro a gente percebe que ele tá dando umas tossidinhas. Né? Pou. 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 Então pode ser que eu tenha aqui um... Um... Tá assim lá. Beleza. Beleza. Não. Cilindro três. Tá? Tem que dar uma olhada ali o que que tá rolando. Vamos pro cilindro quatro. Isso pode ser qualidade de cabo. Tá? Cilindro quatro. Tá aqui. Inverte de novo. Ok. Vamos inverter novamente. Podia ter uma tecla de atalho pra essa inversão, né? Tão bem razoáveis, tá? Cabo e vela tá bem razoável. Dá pra usar legal. Tá? Ok? Lá no scanner aqui, acompanhando o tempo certinho, né? A sonda lâmbida agora variando corretamente, tanto a do banco 1 quanto a do banco 2, né? Ela fica travada aí 500 e pouco, entre 500 a 700, né? Esse é o padrão dela, ok? Ela fica travada nesse valor. Enquanto essa daqui varia bem mais. Tá bom? Ok? Tá caminhando aqui. Tá bem legal. E aqui o sinal tá bem firme, tá? Sinal, vela e bobina. Só do cilindro três é que tá um pouquinho esquisitinho, tá? Pode ser sujeira, pode ser alguma coisa relacionada a isso. Ok? Vamos dar uma parada agora. E vamos dar uma olhada. Vou ver aqui. É bem legal. O sinal tá bem bacana, tá? No geral, engraçado, né? Que a gente paga, você paga aí 300 conto na HT25 comprada. E a que você faz é 10 vezes melhor. Olha lá. Continuo aqui só com o cilindro três que tá meio esquisitinho, tá? Sinal do cilindro três não tá muito legal. Ok? Vamos dar uma pausa, vamos ver como é que tá. Os bicos injetores, ok? Tem que desligar o carro. Aguenta aí que eu já volto. Ok, olha só. Transdutor de vazão de bicos injetores na entrada da flauta, tá? Estamos capturando ali o movimento dos injetores e a injeção de cada um deles. Na área que o Rantec desce, ó. Né? É... 1070A. 35 volts de entrada, hein? Ele é bem bacana esse daí, tá? É o equivalente ao 6074. Só que lá tem quatro canais, aqui só tem dois com um de trigger, né? Mas vamos lá? Ok, tá aqui ó, capturado. O cilindro um tá aqui ó, um, três, quatro, que é o perdidão, né? Um, três, quatro, dois, novamente, tá? A injeção tá bem bacana, tá bem simpática. Vamos parar o sinal aqui, que daqui a pouco a gente vai fazer uma análise legalzinha. Mas olha só, aqui é o disparo, né? Do cilindro um, ok? Do cabo de vela número um, ó lá, ok? Aqui é a injeção, legal. Aqui o movimento de cada bico injetor, olha lá, ok? Tá bem bacana, tá? Eu tenho só uma pequena diferença entre um bico e outro, provavelmente esse aqui, né? Parece que é o bico injetor número um, tá com uma pequena diferença, mas é coisa, coisa pequena, não é nada que atrapalhe não, ok? E as ondas ali funcionando certinho, ok? E fechamos, fechamos o diagnóstico completo. Luz de injeção apagada, vamos dar uma olhada. E danadinho, o carro roda na roça pra caramba. Olha lá, luz de injeção apagada, já era, acabou-se o problema, ó. Beleza? E vamos desligar tudo aqui, não é? Vamos desligar a viatura. Ai, gasolina tá aqui, tá cara pra chuchu. Gasolina aqui é R$6,20, vai pra R$6,70. Tem cidade aí que é R$6,70, tá? Então tá aqui, pin-out, scanner G4 da Planatec. Rantec 1070A. E pegamos aqui o trigger no cilindro 1. Os bicos injetores aqui, os bicos injetores estão bem legais, não precisa mexer em nada, ok? Aparentemente tá bem bacaninha, tá? Fechamos por aqui. Abraço a todos. Resolvido aqui o problema da Saveiro, ok? Abraço a todos. Ficamos por aí. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixa um like pra nós aí, tá bom? E a gente segue na luta aqui. Abraço a todos. E a gente segue na luta aqui.